Olá, eu sou o Biobruno Pantanal e hoje eu vou mostrar para vocês a sucuri. A sucuri é a segunda maior cobra em comprimento do mundo, perdendo apenas para a Malayopiton, que pode chegar até 9 metros. Já a sucuri, ela pode chegar até 7 metros, isso segundo dados do Butantan. Mas quando falamos de peso, a sucuri fica em primeiro lugar, ela pode passar dos 100 quilos. Essa do vídeo é uma sucuri verde, que fica lá no Bioparque Pantanal. O nome dela é Gabi. Ela é uma jovem fêmea de aproximadamente 4 anos e tem 2 metros e 90. Para quem não sabe, eu sou um dos guias no Bioparque Pantanal. E uma das perguntas que eu mais escuto é, só tem uma? Sim, só tem uma. E eu posso explicar o motivo para vocês. Mas vamos falar um pouco mais sobre a sucuri. A fêmea é maior que o macho e ela casala com mais de um de uma única vez. E ao final, se ela achar necessário, ela engole um deles. E aqui uma cena curiosa. Essa sucuri fêmea engoliu provavelmente o macho, depois do ato, e achou que ele estava morto. Mas na verdade, ele tinha apenas desmaiado. Quando ele acordou, ele começou a sair de dentro da fêmea. Olha que cena bizarra. Bem diferente, não é mesmo? E olha só como ele vai sair inteirinho de dentro desta fêmea. E já deu para perceber, né pessoal, o motivo de termos apenas uma cobra no recinto da Gabi Amarantos. A da sucuri do Bioparque. É porque a sucuri é canibal. Então se tivermos outra cobra lá dentro, ela vai tentar devorar. Geralmente a maior vai tentar devorar a menor. Então seria um problema manter mais de uma em um único recinto. E é por conta disso. E aqui nós vemos o macho já se libertando da fêmea. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. Até o próximo.